Oi galera do youtube, o vídeo de hoje eu vou fazer um suco de goiaba eu chamo suco gente porque eu não vou usar leite quando eu uso leite eu chamo vitamina de goiaba mas hoje eu quero suco de goiaba sem leite quando eu fizer a vitamina eu mostro pra vocês eu ganhei essas goiaba aqui de uma amiga bastante goiaba são goiaba aqui do sítio eu separei essa bolsa aqui essas daqui estão bem madurinhas aí com essas daqui eu vou fazer suco, vitamina, geladinho e essas daqui eu vou deixar pra comer porque essas goiaba gente eu acho uma delícia elas são bem docinhas então essas estão bem de vez uma delícia pra comer aí eu separei as verdes das maduras e hoje eu vou fazer o suco então vamos lá quem não for inscrito se inscreva no canal compartilhe e deixe o like gente o suco você pode fazer o tanto que você quiser eu vou fazer dessas aqui de sete goiabas vou lavar elas e limpar gente eu já lavei elas agora eu vou dar uma limpadinha porque elas são orgânicas não tem veneno então ela tem um pouquinho de imperfeição aí vou olhar se tem largata ó, essas vinha eram boas elas não tem largata é só partir e colocar no liquidificador esses aqui eu vou tirar tudo isso aqui vou fazer a limpeza assim ó tirar essas partezinhas que tem esses pretinhos e vou partir ela no meio pra ver se tem largata ou não e assim eu vou fazer em todas e vou partir e colocar no liquidificador vou partir essa pra vocês verem ó tá vendo ó tem um pouquinho aqui ó mas esse ano as goiabas não deram muita bichada não vou continuar limpando todas depois mostro pra vocês já limpei elas e parti agora é só colocar açúcar gente açúcar é a gosto você coloca aí o tanto que você quiser e água uma aguinha gelada ó e aí você vê também se você gosta do suco mais fino ou mais grosso até você ver o tanto de água que você quer eu sempre coloco dois dedos acima das goiabas ó as goiabas estão aqui ó aí eu coloco ó dois dedos porque as goiabas subiram mas tá bom nem vai ficar fino nem grosso agora é só misturar bem agora gente é só peneirar pra tirar a semente ó como ficou tá vendo ó nem tá fino nem tá grosso tá ideal para açúcar agora aqui eu vou peneirar e retirar a semente e experimentar esse tabão de açúcar gente já peneirei eu retirei a semente agora eu vou colocar no copo já experimentei esse tabão de açúcar eu vou colocar no copo pra você ver como ficou gente faz aí na sua casa é uma delícia tanto o suco como a vitamina hoje eu fiz o suco mas de outra vez eu faço a vitamina pra vocês verem esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado deixe o like se inscreva no canal compartilhe e ative o sininho pra receber todos os meus vídeos tchau tchau